Prisão especial para vigilante foi cancelada? No dia 30 de março de 2023, foi publicado no site do STF o fim da prisão especial de um grupo de pessoas da sociedade. Mas e aí, chegou o fim da prisão especial para os vigilantes? Vamos descobrir? Vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP. O assunto de hoje é muito relevante, pois você vai aprender tudo sobre prisão especial para vigilante. Será que com essa mudança aí publicada na imprensa e no site do STF muda alguma coisa sobre o direito do vigilante de ter prisão especial? Antes de qualquer coisa, eu quero te tranquilizar, pois não. Não foi retirado dos vigilantes o direito à prisão especial. A portaria foi atualizada para 18.045, agora em 2023. E no direito dos vigilantes, ainda temos a prisão especial. Mas você sabia que nem todo vigilante tem o direito à prisão especial? Você já vai saber. Antes, eu tenho um presente especial para você. Eu deixei aqui no card e na descrição aqui do vídeo os meus dois e-books gratuitos para você baixar. Segurança Privada Direito. Leis que todo profissional de segurança precisa conhecer. E 20 dicas de como ser um profissional de segurança de sucesso. São gratuitos. É só você entrar no link aqui da descrição e baixar. E também tem o meu curso gratuito. Como conseguir a sua vaga de vigilante de forma rápida. São quatro módulos onde você vai aprender a fazer um estudo do mercado, como fazer um currículo irresistível, como encontrar todas as empresas de segurança e colocar currículo em todas elas como passar em uma entrevista de emprego. E acredite, esse curso é gratuito. Eu poderia muito bem te cobrar R$197,00 por ele, que eu acredito que ele vale até mais do que isso, mas hoje você não vai pagar nada. É só você entrar no link que está aqui na descrição. Mas depois você faz isso, porque agora você precisa assistir a todo esse vídeo, pois eu vou te explicar aqui tudo sobre prisão especial do vigilante. E você precisa conhecer bem esse direito que você tem, pois ele foi feito para ser usado. E um dia você pode precisar usá-lo. Ai, Dilan, vira essa boca para lá. Eu não quero ser preso, não. Está amarrado. Direito é assim. É igual a seguro de carro. Bom que você tenha e não precisa usar, do que precisar e não ter. É ou não é? E é porque é mesmo. Hoje você vai saber tudo sobre o direito que o vigilante tem de prisão especial. Aqui no canal Vigilante QAP, eu busco trazer um conteúdo que vai causar em você uma transformação profissional, com conhecimento para fazer de você um verdadeiro especialista em segurança privada, de uma forma gratuita, sem te cobrar nada. Pois você como profissional precisa estar muito bem informado sobre tudo que diz respeito à segurança. Então já verifica aqui agora se você é inscrito aqui no nosso canal. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu posto vídeo aqui toda terça e quinta-feira às 17 horas. Então já clica no sininho aqui para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Já dá o seu joinha aí, porque além de ajudar muito, você está me dando feedback, mostrando que você gosta desse conteúdo. E eu vou entender que eu estou no caminho certo. Isso vai me incentivar muito a trazer novos conteúdos relevantes da área de segurança privada para você aqui no nosso canal. No dia 30 de março, o STF postou em seu site e repercutiu isso em toda a imprensa. Eles decidiram em acabar com o direito da prisão especial para quem tem um custo superior. Com isso, muitos foram me perguntar no Instagram se havia acabado também esse direito para os vigilantes. E como vocês viram, não acabou. Mas o que é prisão especial? Conforme o Código de Processo Penal, a prisão especial consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum, separando dos presos comuns. O Código estabelece que se não houver estabelecimento específico para o preso especial, ele será recolhido em uma cela distinta do mesmo estabelecimento. A norma ainda afirma que a cela especial poderá ser um alojamento coletivo, desde que sejam atendidos os requisitos de salubridade. Mas será que há outros direitos? Além de ficar recolhido em cela à parte, o preso especial não poderia ser transportado junto com o preso comum. Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum, diz o Código de Processo Penal. A prisão especial do vigilante é um direito previsto na lei que concede um tratamento diferenciado a profissionais da área de segurança privada que estejam cumprindo pena em regime fechado. Esse direito é estabelecido pela Lei nº 7.102, de 1983 e na nova portaria nº 18.045, de 2023, que regulamenta a atividade de segurança privada no Brasil. Nem todos os vigilantes têm o direito à prisão especial, porque isso não é um direito adquirido junto com o certificado de conclusão do curso, diferentemente de como era com quem recebia um diploma de curso superior. Para ser beneficiado, o vigilante deve ter a prisão decretada por ato decorrente de sua função, conforme o artigo 156 da Portaria nº 18.045, de 2023. A prisão especial do vigilante oferece alguns benefícios importantes. Em primeiro lugar, o vigilante terá direito a uma cela separada dos demais presos comum, garantindo sua segurança. É preciso esclarecer que esse benefício somente deve ser concedido em se tratando de pessoas que, apesar de estarem presas, não foram condenadas definitivamente. Ou seja, existe contra elas uma decisão final da qual não caiba mais recursos. Isso nos leva a concluir que o direito à prisão especial cessa após a condenação definitiva. De modo que, nessa hipótese, o preso deve ser transferido para uma cela comum. O vigilante, quando em serviço, pode ser preso por ato decorrente da sua função, mas comprovado que agiu corretamente, é solto posteriormente, sem dever mais nada para a justiça. São os trâmites legais. Esse direito é importante para que esse trabalhador não seja colocado junto com criminosos comuns e correr o risco de represária devido à sua função. Para solicitar a prisão especial, o vigilante deve fazer a requisição por meio do seu advogado, que apresentará o seu pedido ao responsável pelo caso. Como vimos, a prisão especial do vigilante é um direito previsto em lei, que busca garantir a segurança e o tratamento diferenciado a esses profissionais por atos decorrentes do seu trabalho. Já sabe da novidade? Nós fechamos parcerias com algumas empresas que vão dar um desconto especial para você que é inscrito aqui do canal Vigilante QAP. Aqui abaixo do vídeo tem um link das empresas parceiras com vários serviços, como reciclagem, custo de formação, custo de extensão, posse de armas. É só entrar em contato com essas empresas e dizer que você foi indicado pelo canal Vigilante QAP, que você terá um desconto especial. Se você é empresário e quer fazer parte das empresas parceiras aqui do canal, ter sua empresa divulgada aqui e dar um desconto especial para os vigilantes, entre em contato pelo mesmo link, que lá nós temos um contato para você participar. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho